Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Mais uma vez me uno a você em oração e com um coração cheio de gratidão, porque a misericórdia do Senhor nesse dia alcança mais uma vez a cada um de nós. Rezando juntos hoje o número 1692 do Diário de Santa Faustina, vamos encontrar o Criador e a Criatura. Olha só que bonito. Adoro-vos, Criador e Senhor, oculto no Santíssimo Sacramento. Que linda esta oração! Muitas vezes eu já fiz essa experiência de observar na natureza, na criação, não só a beleza de Deus, a beleza que é o nosso Deus Criador, nosso Pai do Céu, mas também a sua bondade infinita, que é derramada sobre cada um de nós. Se soubéssemos contemplar um pouco mais as obras do Criador, traríamos no coração o sentimento maior de gratidão, de louvor, de bênção. Porque podemos sim, em muitas situações, muitos lugares, na criação, contemplar essa bondade, essa beleza de Deus. Se você trouxer aí um pouquinho na sua mente, a lembrança de lugares onde você já foi, ou até mesmo da própria criação, que é reflexo para nós da graça de Deus, poderíamos sim, poderíamos sim contemplar e encontrar ali a beleza, a perfeição do Criador. Se você ainda não fez essa experiência, faça essa experiência. E o seu coração se encherá de alegria, de gratidão, de adoração, diante de tanta bondade, tantas maravilhas que Deus fez e faz por cada um de nós. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe você. Não se esqueça de hoje fazer essa bonita experiência, contemplar na natureza, na criação, a beleza e a bondade de Deus. Que Deus te abençoe.